General Paulo Sérgio solta o verbo. E mais, juíza quer proibir bandeira do Brasil. Isso tudo aqui no canal Mito na TV. Tudo isso está na telinha. Olha só, durante a audiência pública para falar sobre a segurança do processo eleitoral, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, deixou os esquerdopatas preocupados. É isso mesmo. E ele pediu uma votação paralela com cédulas de papel. Veja aí no vídeo que nós vamos colocar aqui a sucessão de absurdos para parar uma juíza do Rio Grande do Sul que é proibir a bandeira do Brasil. Vamos assistir o vídeo agora aqui no canal Mito na TV. Patriotas, patriotas, olha esse absurdo. Tem coisa que a gente pensa que... Eu ouvi isso aí, me mandaram isso aí e eu falei, não gente, não pode, não pode ser. Não pode ser verdade. Aí eu fiz uma pesquisa agora. Olha o que eu encontrei aqui. Gente, é verdade. Juiz eleitoral diz que bandeira do Brasil virou símbolo de Bolsonaro. Para Ana Lúcia Martinez, a bandeira virou símbolo de um lado político e deve deixar de ser exibida para não configurar campanha irregular. O que você achou da atitude dessa juíza? Deixe seu comentário aí, abaixo na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscreverem no canal Mito na TV, deixar o seu like e compartilhar o máximo nas redes sociais. Viralizem o máximo nos grupos do Telegram, Facebook e WhatsApp. Gostou do vídeo? Deixe o like, vá lá no coraçãozinho, valeu. E veja as opções para ser nosso patrocinador.